Ômega 3, guia completo para a saúde. Os ácidos graxos ômega 3 são um tipo de gordura poliinsaturada essencial para a saúde humana. Eles são encontrados em peixes gordurosos, como salmão, cavala, atum, arenca e sardinha. O ômega 3 também está presente em fontes vegetais como linhaça, chia e nozes. Existem três tipos principais de ácidos graxos ômega 3. Ácido alfa-linolênico, ala, este é o tipo mais comum de ômega 3. Encontrado em fontes vegetais, pode ser convertido nos outros dois tipos de ômega 3, EPA e DHA no corpo, mas apenas em pequenas quantidades. Ácido eicosapentenoico, EPA, este tipo de ômega 3 é encontrado em peixes gordurosos. O EPA demonstrou diversos benefícios à saúde, incluindo redução da inflamação, diminuição dos triglicerídeos e melhora da saúde cardiovascular. Ácido docosexenoico, DHA, este tipo de ômega 3 também é encontrado em peixes gordurosos. O DHA é essencial para o desenvolvimento e função cerebral, além de ser importante para a saúde ocular. Benefícios do ômega 3 para a saúde. Os ácidos graxos ômega 3 estão associados a diversos benefícios à saúde, entre eles. Saúde do coração. O ômega 3 pode ajudar a reduzir os triglicerídeos, um tipo de gordura no sangue. Também pode ajudar a diminuir a pressão arterial e o risco de coágulos sanguíneos. Saúde do cérebro. O ômega 3 é essencial para o desenvolvimento e função cerebral. Pode ajudar a proteger contra o declínio cognitivo e a demência. Saúde mental. O ômega 3 pode ajudar a melhorar o humor e reduzir os sintomas de depressão e ansiedade. Saúde ocular. O ômega 3 é importante para a saúde ocular e pode ajudar a prevenir a degeneração macular. Uma das principais causas de perda de visão em adultos mais velhos. Redução da inflamação. O ômega 3 possui propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a inflamação em todo o corpo. Isso pode ser benéfico para condições como artrite, asma e doenças inflamatórias intestinais. Quanto de ômega 3 preciso? A ingestão diária recomendada de ácidos graxos ômega 3 para adultos é de 250 a 500 mg mg. No entanto, algumas pessoas podem se beneficiar de doses mais altas. Mulheres grávidas e lactantes, por exemplo, precisam de mais ômega 3 para o desenvolvimento do cérebro e dos olhos de seus bebês. Como obter suficiente ômega 3? A melhor maneira de obter ômega 3 suficiente é consumir peixe gorduroso duas a três vezes por semana. Se você não consome peixe, pode obter ômega 3 de fontes vegetais como linhaça, chia e nozes. Suplementos de ômega 3 também são uma opção. No entanto, é importante consultar seu médico antes de tomar qualquer suplemento. Deficiência de ômega 3. A deficiência de ômega 3 é rara, mas pode ocorrer em pessoas que não consomem peixe ou outras fontes desse nutriente. Os sintomas da deficiência de ômega 3 podem incluir pele seca, fadiga e problemas de humor. Se você está preocupado em não estar obtendo ômega 3 suficiente, converse com seu médico. Ele pode ajudá-lo a determinar se você precisa aumentar sua ingestão de ômega 3 e se os suplementos são adequados para você.